Atualização Enquete UOL A Fazenda 13 Quem você quer que vença o reality? É a grande final Os finalistas Bill Araújo Marina Ferrari Rico Melquiades Solange Gomes Ver resultado parcial Atualização 7 horas Quinta-feira 16 de dezembro Resultado parcial Total de 35.212 votos Primeiro Rico Melquiades 55,63% Segundo Bill Araújo 32,35% Terceira Solange Gomes Solange Gomes 6,58% Quarta Marina Ferrari 5,43% Boa Que sa possible 3,45% Estampal Novavir Alto Invest weakens Zampal